No fim de 2008 Boa bola do Gil para o Magrão É o Inter Autoriza o árbitro Bola rolada para o Fábio Baiano Foi muito apertada, Alex veio rapidinho na bola E agora Guinha Azul Ótima bola para o Gil Contra-ataque do Inter pode ser muito bom Lá vai o Gil Vem o Nunes na marcação Gil faz o lançamento para o Alex na cara do Michel Alves Inverteu, Wellington Monteiro de primeira Ação de quem deixa o campo Vem chegando o Internacional novamente Boa jogada O chute para o gol, ela passa perto Boa finalização do Gil Ele que acabou de entrar Chutou bem, perna direita na bola Supernidade de fazer o seu gol Autorizado o Gil Pé esquerdo bateu Está lá Gol Gil Camisa número 18 Cobrou muito bem o pênalti Pé esquerdo na bola Bola para um lado, goleiro para o outro É o quinto gol do Internacional Agora zero para o Guarani de Bajé Adinho Lançamento para o lado esquerdo Boa bola Balançou o corpo o Gil Ele bate para o gol E a bola vai para fora Mais uma ótima finalização do Inter O Gil tentando fazer o segundo gol dele na partida Raul É, quer se igualar O Alex que fez dois e já saiu para a entrada do Gil Passe Boa bola Magrão, o Guto rolou bem essa bola para o Magrão Dentro da área faz o cruzamento Toque de cabeça Magrão, linha de fundo O cruzamento O Gil cabeceou Muito bem essa bola O Darzoni não acreditou O Sandro também não foi na bola E ela morreu lá dentro do gol do Guarani de Bajé Agora zero para o Guarani de Bajé Seis para o Internacional O Internacional procura Toca a bola de um lado para o outro Com calma Procura os lados do campo justamente para cruzar Aí o Gil levou vantagem Entrou na área, bateu direto Gol Até que essa bola por baixo Encontrou o atacante que protegeu Passou pelo zagueiro e desferiu a bomba De perna esquerda no ângulo do Rodrigo Silva 39 minutos passados deste segundo tempo O Internacional aumenta sua vantagem Se tranquiliza no placar Gil 2 para o Inter 0 para o Brasil de pelotas aqui em Porto Alegre E ótima jogada do Gil Olha como ele vence o marcador Entra na área Sem chance para o goleiro Bela jogada individual Venceu seu marcador Tentativa com o Gil Nelinho está em cima Tony também Aí o Andrezinho chegou antes do Coracine Outra vez Gil O Inter segue no ataque Aí o Gil para você Com o Nelinho junto O Gil foi para o fundo Descolou o cruzamento Buscando o Adriano Outro chapecoense Esse é o Tite Referido aí pela Débora de Oliveira E esse é o Gil Encara a marcação sempre do Nelinho Gil e Nelinho Experiente Gil Vai levando na conversa o Nelinho Aí o Gil O Nelinho deu bote E errou de novo O Gil descala o cruzamento Apagou mais uma Aí o Edinho chegou E fez o corte O Índio está no ataque Ele tenta o cruzamento Buscando o Gil Pintou a chance Bona Olha o cruzamento do Índio Lá no meio campo O Gil apareceu na marca do pênalti E aí não teve jeito não Que cruzamento do Índio hein E que gol bonito do Gil Veranópolis 0 Internacional 1 Peranópolis que é do ladinho De Bento Gonçalves Pertinho de Caxias do Sul Olha a chegada do Internacional Com o Adriano Calcanhar do Gil Para o Adriano Pintou a chance Adriano foi travado Na hora certa O árbitro Apareceu antes O colombiano joga com o Magrão Olha o Magrão O passe certinho para o Gil Na cara do Marcão Pintou a chance Pintou a chance Pintou a chance Pintou a chance